Gente, olha esse som Gente, maravilhoso Uma música muda, né? Esse som são daquelas duas caixinhas? Das duas caixinhas, é o modelo menor que aquela do livro Gente, maravilhoso Qual a marca dessa caixa mesmo? Bowers & Wilkins BW Ah, essa aqui é a B? B-E-W B-E-W Maravilhoso Olha isso Top Nossa Vitor Quando acaba o dia Aliás, nem na hora que acaba o dia Mas no decorrer do dia Você vê aqui, a gente tá num ambiente corporativo, né? Que por sinal, tá maravilhoso É da dupla Ana Paula e Thiago Manarela Manarela Gente, esses dois estão de parabéns E precisamos dar os parabéns pra eles, né? Esse ambiente maravilhoso que eles fizeram pra Casa Cor Ribeirão Preto 2022 Que eles trouxeram um escritório com uma pegada, assim, gostosa Agora, eu te confesso, na hora que eu entrei aqui no escritório Achei lindo, tudo lindo Mas a música, eu acho que a música é o que mexe com os sentidos da gente, né? Muda o estado de espírito da gente Como é que essa coisa dá música dentro do ambiente corporativo? Nelinha, eu comento sempre isso com meus clientes Como você disse, eu fico o dia todo ouvindo Claro, né? É corrido, né? Durante o dia, são muitas obras Mas sempre que eu tenho oportunidade que eu fico no escritório Eu coloco várias músicas, vários estilos E sempre no final do dia É muito bom Sempre que eu finalizo o dia no showroom Eu sempre coloco um som diferente Cada dia um som diferente É gostoso porque chegam novas tecnologias Novos produtos, novas marcas Eu tô sempre ouvindo, sempre testando Muda a caixa, muda o aplicador, muda o streaming A forma que você espelha essa música Com o vinil, com o celular E tudo isso muda Muda a qualidade, muda o subwoofer E todos os dias eu vou testando, ouvindo Ali é muito gostoso, é uma delícia Vitor, a The Phoenix tem um trabalho grande Inclusive de automação Você falou de obra Vocês começam todo o trabalho lá atrás, né? Porque a gente fala A gente vê o resultado final E a gente quando fala de caixa de som A gente também tá falando de um resultado lá Lá no finalzinho Mas vocês trabalham com toda a parte de automação Que significa projeto Projeto significa início de obra De construção De reforma Quer dizer Existe um universo gigante Até chegar a caixa de som A The Phoenix a gente pode dizer Que ela começa No sonho Sim E vai até o último Até a casa pronta e entregue É isso mesmo A gente entra no comecinho de tudo, né? Isso até é uma coisa que Que tem mudado, né? As pessoas acham que o som, a automação Ah, depois a gente vê E lá no final a gente vê Pelo contrário A gente precisa ver isso bem no comecinho A gente entra bem no começo com projetos E a gente entrega o projeto Acompanhamento de obra Orientação Acompanhamento Acompanhamento E só no final Exatamente no final É que nós entramos Porque são produtos caros, né? Tanto os módulos Que vão no painel Como as caixas de som E não dá pra entrar no meio da obra E a gente entra só no finalzinho A cereja do bolo É a cereja Mas é o entretenimento É a parte mais gostosa É a melhor parte Mas é verdade E no mundo corporativo Também acontece assim? Também, Lelinha É uma coisa interessante Assim, da gente falar Porque não é comum As pessoas não pensam, né? Muitos não pensam em investir nisso No trabalho É um trabalho que a gente vem desenvolvendo Vem conseguindo Recente a gente montou um escritório Exatamente assim Com caixas B&W Com amplificador hotel Com amplificador japonês Muito, muito, muito bom Porque a gente Quando é corporativo A gente entende assim Budget baixo Preciso gastar pouco Ah, qualquer caixinha resolve Eu não tenho ouvido pra isso Isso é isso que eu escuto todos os dias Mas não No ambiente corporativo Também é importante A gente trabalhar Essa questão da qualidade Da definição Da alta definição E isso muda o ambiente de trabalho Mesmo pra empresas maiores Mesmo pra salas maiores A gente inclusive Esses dias entregou um auditório Na Unimed Tanto pra você entender Tanto pra Tem, por exemplo Às vezes vídeos motivacionais Então não adianta você fazer qualquer coisa Qualquer som Qualquer... A gente precisa trabalhar com qualidade Não tem como Isso é uma coisa que eu não abro mão A Define Essa essência da Definex E que essência maravilhosa, hein? Que faz bem Faz bem Pros ouvidos e pra alma Você tá de parabéns E logo, logo De casa nova De casa nova Estamos ansiosos Ai, muito Em breve Querido, parabéns Obrigado Por mais esse ambiente Por mais esse ambiente Que você trouxe aí Vida com a sua música Obrigado, Lelinha Definex Tenha também a sua empresa Em alta definição Tchau 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 Tchau